Uma praia paradisíaca aqui no litoral do Piauí. Perfeita para passar o dia com a família, descansando, tomando sol e ainda se divertindo bastante. E sejam muito bem-vindos à Praia de Macapá, mais uma praia aqui do litoral piauiense. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana. Macapá é mais uma praia da cidade de Luiz Correia. E ela fica a aproximadamente 27 quilômetros de distância do centro da cidade. A estrada que dá acesso à praia está parecendo um tapete. Muito boa mesmo. Macapá já fica bem próxima à Praia de Barra Grande. Dá pra você ir pra lá de barco. Esse banco de areia que vocês estão vendo aqui atrás de mim e também desse outro lado aqui. Tudo isso daqui é porque a maré ainda está baixa. Quando a maré sobe, isso aqui fica tomado pela água do mar. E aqui em Macapá, você vai ver o encontro do mar com o rio Camurupim. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Aproveita pra deixar o like no vídeo e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Eu preciso que vocês me ajudem a divulgar as belezas naturais que tem aqui no Piauí. Que ainda são bem pouco conhecidas. E aqui, ao lado de Macapá, também tem a Praia de Maramá e a Praia de Mangue Seco. Essas duas praias vão ser temas de outros vídeos aqui do canal. Dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar o link deles aqui assim que eles forem ao ar. Aqui em Macapá, tem poucas barracas de praia. Mas a estrutura delas são muito boas. E andando aqui na beira da Praia de Macapá, você já percebe uma diferença bem grande dessa praia pra Praia de Atalaia, pra Praia de Peito de Moça. Essa parte da praia, a areia parece mais uma argila. E ela é escorregadia também. E os bares ali atrás, eles foram construídos bem alto por conta do nível do mar na maré cheia. E aqui também tem várias opções de lazer, como andar de banana boat, passear de jet ski. E aí Se inscreva. Se inscreva. E como os ventos por aqui. E são bem fortes. Essa praia é bem procurada para a prática de kitesurfing. Se inscreva. Se inscreva. E aí 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 E aí